A liturgia da palavra de hoje nos diz que o Senhor nos deu o seu Espírito, mas que nós não temos o monopólio dos seus dons. Deus distribuiu largamente esses dons sobre muitos, para que se tornem instrumentos da sua palavra, cura e libertação para os demais. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito, diz Moisés a Josué, quando este vê outras pessoas falarem em nome de Deus além de Moisés. É o mesmo ensinamento que Jesus aprofunda no Evangelho, que não é contra nós e a nosso favor. A ninguém proibais de expulsar demônios em meu nome, diz Jesus aos seus discípulos. Pela graça do batismo, nós recebemos o Espírito que nos torna profetas, reis e sacerdotes, como já vimos essa semana. Precisamos somente, todos nós, pedir ao Senhor que renove em nós esse imenso, infinito poder espiritual que recebemos no batismo. E pedir também a graça de utilizá-lo em favor dos nossos irmãos, em espírito de serviço, compartilhando as tarefas com os demais, no espírito de colaboração, de comunhão. Cada um pode contribuir com um tijolinho na edificação da comunidade e da igreja. Ninguém tem o monopólio do Espírito. Até mesmo nosso Senhor compartilhou a responsabilidade da sua missão com seus apóstolos, com seus discípulos, com cada um de nós batizados. Se Deus nos enriquece com seus dons, é para que os distribuamos com os demais. O Evangelho nos ensina ainda que Jesus recompensa até mesmo por um simples copo d'água dado em seu nome. Assim, os critérios evangélicos para incluir alguém no reino são muito largos. Mas em vez de sermos demasiadamente rígidos com os outros, querendo excluí-los do reino, deveríamos ser mais radicais na luta contra os nossos pecados e tudo aquilo que nos pode afastar do caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.